O PL, partido que hoje está aí abrigando o Bolsonaro, continua tentando silenciar os opositores. E, olha, tem o apoio aí do Arthur Lira, presidente da Câmara, para isso. O Lira despachou rapidinho um pedido de cassação contra a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, por chamar a familícia de... familícia. A gente já viu muitos absurdos aí na Câmara nos últimos tempos, incluindo aí um deputado que colocou uma peruca para falar fala transfóbica durante... no Dia das Mulheres. A gente também viu aí outro deputado, filho de um ex-presidente, que ameaçou botar a mão na cara de um opositor, né? E nada disso chegou a ser considerado quebra de decoro. Mas, agora, a gente tem um discurso aí que a gente vai mostrar aqui para vocês que já está sendo encaminhado aí para a Comissão de Ética. Théo, você pode mostrar aí para a gente o discurso da Fernanda Melchiona no dia 5 de dezembro de 2023, na Comissão de Segurança Pública? E, ao mesmo tempo, um país com uma história de luta pela reforma agrária, que remonta as ligas camponesas, que remonta a própria fundação do MST e de outros movimentos reais, que remonta também a luta pela reforma urbana do MST, que também é criminalizado nessa lista escandalosa, que silencia e exclui o escritório do crime, os matadores de aluguel que já mataram centenas de pessoas recebendo, e os de dinheiro, inclusive, tinham amizade com o chefe dessa turma aqui da comissão, que é o Bolsonaro, que deu medalha, presente, homenageou um dos maiores bandidos do escritório do crime, que não fala nada das milícias, que controlam territórios com armas, violência, assassinatos, ameaças. E não falar não é só pelo silêncio, é também por uma conivência com essas organizações criminosas que, quando começaram, tiveram amplo apoio da extrema-direita brasileira, que teve que silenciar diante dos crimes trazidos à sociedade, organizado por essas organizações criminosas, que ainda hoje têm amizade e relações políticas com a família Bolsonaro e seus filhos bandidos. Aí, podemos parar por aí, Théo. Eu estou aqui com a gente, com a Thais Godinho, que é doutoranda em sociologia. Eu queria perguntar para você, e daí depois eu vou passar para a própria deputada Fernanda, que também está aqui com a gente. Eu queria primeiro perguntar para você, o que você acha, como que a gente pode ver o fato de que um discurso como esse, que a gente acabou de ver, está aí correndo risco de ser considerado quebra de decoro, comparado com outros casos aí que a gente já viu, como os que eu citei aqui no começo. Como você vê isso? Obrigada, Sofia. Obrigada por me permitirem estar aqui. Eu fico pensando muito na posição do trabalhador pegando o ônibus, indo para o trabalho, e vendo esse tipo de briga acontecendo na internet, e muitas vezes sem saber o contexto maior de tudo. A gente acaba caindo muito nessa questão meio da disfunção narcotizante, que vê acontecendo tanta coisa, tanta informação e tanta briga, que simplesmente acaba reduzindo a uma polarização, e aí eu não gosto de política, tudo isso acaba confundindo muito. Então, eu percebo que essa briga por narrativas acaba deixando passar muitas pautas importantes, como as defendidas pela deputada, por exemplo, e foca muito na briga. E aí o trabalhador, por exemplo, acaba ficando, Poxa vida, nem sei de que lado eu tenho que ficar, se eu tenho que ficar em algum lado, ou se eu nem gosto de política, porque é tudo briga, tudo polarização, etc. O meu receio é que muitas vezes acaba sendo pautado muito na briga, e acaba saindo um pouquinho do que está sendo discutido na narrativa. Então, eu acho que o nosso papel como comunicador também é poder divulgar o que está sendo discutido nessas brigas todas. Perfeito. E daí a gente pode passar aqui para a deputada Fernanda Melchiono, que está aqui com a gente, e ela pode justamente contar para a gente, sobre isso, sobre o que exatamente é essa discussão, e por que nós devemos nos preocupar com isso. Eu acho, Sofia, primeiro, que bom estar aqui contigo, com a Thais, né, voltar no meteoro. Eu acho que é uma tentativa clara de intimidação, assim, né, esse discurso foi feito num contexto de votação na Comissão de Segurança Pública, que o ano passado foi a comissão com hegemonia do churume do bolsonarismo, né, alguns anos, como aconteceu na CPI do MST, a Comissão de Segurança, que é uma comissão permanente da casa, era comandada e majoritária, né, dessa turma bolsonarista, assim como a Comissão da Previdência, que aprovou aquele projeto patético, que retrocedia nos direitos da comunidade LGBTQIA+, com relação ao casamento, lembra? Então, algumas comissões, eles tinham maioria. E nessa de segurança pública, eles pautaram um projeto aprovado, que é o motivo do debate, que coloca uma lista de organizações terroristas no Brasil, entre elas o MST, e vários movimentos sociais, mas eu me lembro nitidamente do MST. Então, eu estou discutindo, né, por que que tem um projeto que está, teoricamente, para atacar o crime organizado no Brasil e coloca movimentos sociais, e por que o verdadeiro crime organizado não é objeto de debate na Comissão de Segurança Pública, e aí, naquele trecho final do discurso, eu falo isso, então, do Bolsonaro e da família Bolsonaro e das relações deles com as milícias, porque, claro, tem uma estratégia de poder, né, as milícias não existem sem Estado, elas nasceram com essa combinação do Estado em seus vários tentáculos, judiciário, legislativo, executivo, e várias personalidades políticas apoiadas e financiadas por políticos, e, ao mesmo tempo, essa turma fez apologia, as milícias lá atrás, e o Bolsonaro depois seguiu homenageando o Adriano de Nóbrega, empregando a ex-mulher que tinha ali uma drenagem de recursos, né, e, bom, foi esse o contexto. Eu acho que tem uma tentativa de intimidar, é claro, né, uma lógica de o PL sempre tentar nos calar, tem um elemento de gênero sempre, que eles detestam mulheres que lutam e que falam as coisas, e o que eu acho interessante do despacho, o irônico do despacho, é que foi justamente despachado no dia que o presidente da Câmara, Arthur Lira, despachou o pedido de representação contra o brasão, né, à medida que uma representação chega no presidente da Câmara, ele despacha para o Conselho de Ética, só que tem representações que estão há um ano, né, lá com Arthur Lira, como, por exemplo, a cassação, enfim, dos mandatos, dos golpistas que fomentaram, fizeram apologia ao 8 de janeiro, não sei se chegou a ficar um ano, mais meses, né, e nesse dia ele despachou o do brasão, que a gente tinha cobrado em plenário, que foi pedido vistas do processo que mantém ou não a prisão dele na CCJ, a Câmara precisa votar, né, se mantém, quando um deputado federal é preso, a Câmara precisa votar se mantém ou não a prisão, e claro que nós queríamos votar imediatamente para passar um sinal, né, depois de seis anos lutando por justiça pela Marielle Anderson Gomes, e essa luta evidentemente segue, com tudo o que veio à tona naquele domingo, a gente queria essa votação séria, acho que é uma resposta ao Brasil, né, a todos nós que lutamos para não ter impunidade. Na CCJ pediram vistas, ou seja, atrasaram, ficou para a semana que vem, possivelmente, essa votação no aparta. E depois a gente fez uma questão de ordem no plenário, perguntando por que o presidente Arthur Lira não avoca essa ida em plenário, independente da votação da CCJ. E, enfim, ele disse que não, que o brasão segue preso, fez uma argumentação e tal, e depois despachou a nossa representação do Conselho de Ética, que nós também fizemos questão de ordem no Conselho de Ética, porque que a representação do pessoal pedindo a cassação do brasão não chegava de uma vez no Conselho de Ética, e casualmente chegou de uma vez, mas chegou junto com uma contra mim, e uma contra o Glauber Braga, que também eu soube depois da minha postagem, que também foi endereçada, também foi encaminhada daquele dia. Ou seja, foi uma tentativa de retaliação, pela nossa posição dura com relação à votação célere do caso brasão, às nossas cobranças, e assim, Sofia, tem o tema de um setor que passa... As milícias não existem sem Estado, tem várias demonstrações disso ao longo da história, e ao mesmo tempo tem também uma tentativa do sindicato corporativo dos deputados de criar mais privilégios para os parlamentares, mais dificultação, mais dificuldade para prender parlamentares. Já começou o burburinho, que eles nunca vão falar pessoalmente, se pegarem uma entrevista vão dizer que não, 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 de alguns que querem votar uma PEC que aumenta as imunidades dos parlamentares. Então, a gente estava antevendo esse movimento e também denunciou. Então, eu acho que aceitar essa representação patética contra mim, porque assim, reafirmo cada palavra que eu disse e até assim, vai, familícia é um termo, na hora eu ainda digo, ah, família. Mas enfim, mesmo que fosse, quantas, se cada vez que a extrema-direita nos chamasse de coisas pavorosas, nem entrando nos méritos, deu ter razão, da relação da família Bolsonaro com as milícias ou que a vida dos filhos é envolvida por escândalos, de corrupção, de investigações, rachadinha, joias, cartão de vacina, golpe, enfim. Mas mesmo que fosse só pelos adjetivos, quantas vezes eles fazem adjetivos contra nós e evidentemente não só não é objeto de representação como nem tramita quando são coisas sérias, como por exemplo um caso de transfobia num deputado federal, como casos de corrupção na Câmara dos Deputados, que se transigiu, se manteve mandato de parlamentar, como vários outros casos que se passapano na Câmara dos Deputados e que, bom, imagina, o Eduardo Bolsonaro fez apologia ao I-5, estamos esse ano com 60 anos, descomemorando 60 anos do golpe e passou batido, o Conselho arquivou a representação contra ele. Então, é ridículo, é uma representação ridícula, uma tentativa de intimidação e de retaliação naquela ideia de que, enfim, a gente não seja combativa nem faça essas cobranças públicas em relação aos temas relativos à família e também aos temas relativos à Câmara dos Deputados. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, deputada, muito obrigada, Thais, também. A gente tem outros assuntos aqui ainda para tratar, mas vão ficar aí para outros cortes. Podemos encerrar esse por aqui. acrílico Também